Pá, 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 entendeu? É tipo, pá, quanto mais a cadência, melhor, tá? O pá, 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 pá Vai na pegada diferente do raqueiro Chama, esquema Vai Chama, 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 chama Quebra, 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 quebra Pá O objetivo é pegar a minha arte que tá com a cadência de 25 E matar o máximo de vaca-goiabas que eu encontro pelo caminho, ó Ei, maluco Maluco, tem uns caras brabos vindo aí Complicou Oxi, 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 vai correr? Ih, vai correr Ei, maluco, tô vendo p*** nenhum com esse óculos, na moral Mas vem assim Você vai tomar na cabeça Larusso Matei o Daniel San, Larusso Oi E agora, papai? Quando tô vendo p*** nenhuma Esse óculos escuro, na moral My name segue Ah, morre Já vou Toma aí p*** Meu amigo My name Qual o nome daquele cantor lá que canta aquela música? Dinah se hóra every time Every time And a half And a half At a half And a half And a half And a We in the right A half And a half Every time A half And a half And a half And a half E ar no ovo E ar no fio Deu uma de doido e o burro limou Onde doido é? O carro pegou no fogo Essa não vale não, viu? Se eu morrer, eu não vou logo dizendo Deu uma de doido Olha o leite Olha o leite Pega o doido Eita Você tá ruim da cabeça Você tá louco, sabia? Ei, mas Deixa daí, rapaz Ei, ei, brincadeira, rapaz Aldemar Rocha Enviou 100 estrelas Salve Não valeu Não valeu Cacaroto, tu filha da p***, tu tava me entelando Você pega o seu velho, maldito Você não é tão bom assim Foda-se, vamos começar outra aqui Agora eu vou Virar o mesófilo Agora você acordou o dragão, cara Vamos começar Que viadão bonito Elielton Leão Espindola Enviou 10 estrelas Bote quente, Elielton Mestre Essa erra da boa Lágrimas de alegria Lágrimas de alegria Lágrimas de alegria Patrão já morreu ali O patrão, hein? Lágrimas de alegria E se foder E se foder E se foder Esse jeito Eu não quero te perder E no cu E no cu E no converse não Eu descobri a traição Puuu É muito bom, muito bom, muito bom É a música do Gaguinho Aníbal Bônus enviou 10 estrelas E a cantor também é Eu sou foda, meu irmão Oh, ele sumiu Sim Bum Errou Errou Acertei Na canelinha Vamos ver aqui Vamos ver Pegar a tempestade Não Isso aqui Acho que de dano 80 de dano não Enviou 20 estrelas Bom dia Bruce, Nat E família Da live Saudação vulcana Coração laranja Saudação vulcana, meu velho Come com cachorro quente Agora vamos dar a volta no trio Vamos pegar aquele lá Ah, vamos cair Os caras, velho Tô cansado de até de loadout Tem um negócio chato Aí depois a gente chora Quando morrer pros caras de loadout Dizendo Ah, só morrer porque tava sem loadout Tá ligado? Mostra a ponto 50 pra gente Não Daqui a pouco eu mostro Fique tranquilo Deixa da sua calma Primeiro aqui Alvejar o seu vejado Olha, olha a maconha É o bicho ali Entenderam um Oi Oi Ah, morre E come com cachorro Fila da mãe Aí trolou Venha Venha O cara com a K47, maluco 117 Ah, eu vou com a 117 Que se f*** Olha O escudeiro arrombado Temos um escudeiro arrombado ali Bota a cara Arrombado É um bota escudeiro? Cara, não nasce uma vez Nasce bota escudeiro É f*** Eita p*** Tem o cara aqui Olha Agora eu gostei No que eu vi Obrigado aí, Juninho Obrigado a todos Valeu Salve Eita p*** Deixa eu dar um salve, bote Maluco O cara não pode nem olhar pro chat mais Quem tem medo de cagar Não come Vamos de helicóptero Bora Tá pegando fogo É, fuego A motocicleta Ai não Ai não O primeiro Vai ser você Errou Ai, esse bug De pegar na lata É f*** Olha o bug Olha o bug Da lata aqui Errou Ai meu Deus Pula Ai Ai Ui 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 Olha Eu acertei E o cefador É um herói diferente O cara tá com a capa do cefador E do herói diferente ali Eu tô na posição péssima O homem inteligente Ele pode perceber as coisas Antes delas acontecerem Eu posso morrer aqui Eu tô num 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 terreno Hostil Da onde eu tiro essa frase? Daqui ó A arte da guerra Com certeza dentro da casa Olha lá dentro da casa Toma Toma Ah maluco Essa arma tá uma boresta Viu Jesus e Maria José Portega Juninho da Silva Enviou 10 estrelas E o seguinte Tete aperto de mão Com 397 pessoas assistindo bora Quanta rapaz? 400 e o cachorro lascou a boca Olha Eita p*** Tá pegando fogo Desce A placa A placa Bruce KKKK Tu lembra Do teu primeiro Warzone Lágrimas de alegria Lembro Deu uma treta da p*** Ficou com raiva de mim Eu mandei ela se lascar Deu um problema da p*** Isso aí Ei maluco Tem um arigatou ali Que deu um Um estiriminho aqui Véi Japonesa Raça inteligente Tá p*** E o camuflado Ei Sem drone p*** Sem drone Brincadeira Ai Peraí Eu escutei na direita E escutei na esquerda Agora atorou Bota é a famosa Daqui a pouco eu uso essa placa aí Tá Ó o bote Eita não tem Véio Que merda eu fiz Véio Ai mano Agora atorou dentro Eita É minha derradeira É minha derradeira É minha derradeira Nossa Quase era minha derradeira Olha Parou Pá